Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br que era que estava na memória quando estava no fundo, quando estava na resistência. Bem, essa é a relação fatiga, não é bem? Nós falamos não, não tem não. Bem, ela é aquela história. Lá, eu tinha uma guia dentro do museu, levaram o cheiro lá que não sei que vai, mas ele lá com o dia. E não é assim. Rússia 75. Aproveita que atuas, férias, e se morres. Bom, pode ser, não é bem? Será o que atuas, será o que férias, mas se lembra. Aquele é que dá. Aquele é que teros. Aquele é que sofrimento. Rússia 75. E a município, não é? Aquele é o que a gente tem, a medida que você tem mais a que a gente tem mais que a gente tem mais delas, mais a gente tem mais que tem mais que a gente tem mais. Mas eu não sei se eu não quero. Se eu me vou dizer, eu aproveite agora o tempo. Eu me matarei. Se eu não quero mais. Se eu não quero mais. Se eu não quero mais. Quando eu vou. Depois da invasão. Se eu não me matarei. Se eu não me matarei. Se eu não me matarei. Eu vou dizer. Acelino! Juventude Asalenu. Clementino Maia. Tchau. Tchau.